Oi gente, cheguei para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os efeitos da hidroquinona no tratamento do melasma eu já elaborei aqui um vídeo falando sobre o tratamento do melasma e outro falando sobre os produtos que eu estou usando por recomendação dermatológica para tratar o melasma que são essas manchinhas aqui que vocês estão vendo no meu rosto que deixa a pele esteticamente horrorosa essa é a palavra, eu sinto a minha pele horrível por causa dessas manchinhas do melasma então eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês sobre esse tratamento que muitas pessoas têm receio de fazer por causa da hidroquinona algumas pessoas dizem que causam câncer, outras pessoas dizem que tem um efeito rebote então por instruções dermatológicas e dúvidas que foram retiradas com o dermatologista eu vou falar aqui para vocês com muita propriedade a respeito da hidroquinona e desse efeito rebote inclusive eu trouxe o meu produto aqui manipulado que contém 2% de hidroquinona porque a hidroquinona ela é indicada no tratamento contra o melasma porque ela ajuda a matar as células que causam o melasma e faz com que as outras sejam regeneradas trazendo uma nova derme para a nossa pele fazendo com que essa pigmentação que causa o melasma ela vá desaparecendo aos poucos por isso que a hidroquinona ela é tão indispensável no tratamento do melasma algumas pessoas têm receio de fazer uso dessa hidroquinona porque elas não estão sendo instruídas ou não procuraram um dermatologista para fazer o tratamento certo porque um produto que contenha hidroquinona tem que ter acompanhamento médico por quê? Porque a hidroquinona ela deixa a nossa pele mais sensível suscetível a queimaduras quando exposta aos raios solares e também a fontes de calor e infravermelho isso porque a hidroquinona ela está matando aquelas células que são as causadoras do melasma e consequentemente a nossa pele se tornará mais sensível por isso tem que ter sim um acompanhamento dermatológico para fazer uso do produto corretamente e a dosagem certa com tudo que já foi exposto aqui eu quero pontuar para vocês que a hidroquinona é indispensável neste tratamento é sim indispensável também procurar um dermatologista para fazer a avaliação da pele e saber a quantidade de hidroquinona e até quanto tempo você vai precisar fazer uso do produto que contenha esta substância muitas pessoas fazem tratamento e tem o efeito rebote porque algumas delas quando vê uma melhora para o tratamento e não vai mais ao dermatologista e esse tratamento ele não pode ser interrompido e também não pode se fazer um tratamento de melasma sem a avaliação e o acompanhamento de um dermatologista justamente por causa desse efeito rebote e de outros prejuízos a nossa pele mesmo porque não podemos aplicar em nosso rosto substâncias que não temos conhecimento e também sem avaliação de um profissional da área é necessário procurar este especialista para ter um diagnóstico e saber se de fato aquelas manchas são ou não melasma ou se é um outro tipo de doença de pele por isso existem esses especialistas para cuidar melhor do nosso rosto e quem faz o acompanhamento com o dermatologista precisa retornar de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses vai depender da avaliação que ele tem feito em tempo em tempo e do resultado que os produtos irão dar a nossa pele no tempo estipulado por ele outro ponto que eu também quero ressaltar algumas pessoas falam que a hidroquinona causa câncer de pele não é verdade, isso é mito e já é comprovado em diversos estudos que a hidroquinona não causa nenhum tipo de câncer mas que ela só deve ser usada por recomendação, por indicação médica seja em produtos manipulados ou produtos prontos e ainda todas as farmácias costumam vender essa hidroquinona pronta sem receituário e muitas pessoas vão lá e compram o produto, aplicam no rosto sem saber das consequências e sem saber também qual é o tipo de mancha que tem na pele está errado e por isso muitas pessoas tem aí o efeito rebote e até mesmo que não seja o efeito rebote pode ser uma outra doença até mais grave apesar de que o melasma é uma doença crônica há aquelas pessoas que ele some do rosto e outras pessoas que não desaparecem mas o tratamento é contínuo e independente dessas duas opções quando iniciamos um tratamento de pele independente de ser melasma ou não é necessário seguir à risca todas as recomendações do nosso médico para não termos o efeito rebote e também o tratamento de fato não levar tanto tempo apesar de que o melasma é uma doença crônica e o tratamento é constante no decorrer do tempo o médico vai diminuindo algumas substâncias que ele receitou nos primeiros três meses porque o melasma já vai clareando mas o tratamento ele é contínuo e como eu já falei em algumas pessoas o melasma desaparece completamente mas o tratamento tem que continuar para que este não volte e em outras pessoas acontece o contrário elas começam o tratamento e param então aí tudo volta de novo é quando a gente fala que é o efeito rebote por isso é importante seguir à risca todas as instruções e usar todos os produtos receitados e tudo indicado pelo dermatologista porque é o profissional que sabe quais substâncias quais produtos e em quanto tempo devemos aplicá-los e seguir esse tempo à risca sem fugir do que ele estipulou para aplicação dos produtos e outro fator muito importante é que quando se começa esse tratamento não se deve expor o rosto ao sol nem ao calor do fogão nem a infravermelhos e tantas outras fontes de calor que irá prejudicar o nosso rosto principalmente quem está usando o produto que contém a substância hidroquinona que é o meu caso que eu comecei o tratamento tem 15 dias e neste produto aqui está contido 2% de hidroquinona e de mais outras substâncias que ele colocou para que eu começasse a usar o produto somente à noite em uma noite eu aplico somente nas manchinhas do melasma e em outra noite eu aplico em todo o rosto e depois de aplicar eu não posso ficar em fontes de calor infravermelho para não prejudicar o meu rosto que já está mais sensível pelo uso desta hidroquinona contida neste produto e existem mais três produtos que eu também estou usando como eu já apontuei já abordei em um outro vídeo que é o quarteto esse aqui e mais três produtos de uso diário não esqueçam que algumas receitinhas caseiras que a gente usa no rosto pode ser prejudicial a alguns tipos de manchas principalmente quando um produto ele é aplicado em uma pele funciona e de repente é aplicado em outra pele e não funciona por isso que eu sempre estou falando aqui da importância de irmos ao especialista porque nem tudo que é bom para a minha pele é bom para a sua pele por quê? porque nós temos peles diferentes então alguma substância que vai ter um bom resultado na minha pele na sua pode não ter é como o nosso cabelo nem todos os produtos são feitos para os meus cabelos e nem todos os produtos são feitos para o cabelo de vocês algum produto eu posso usar no meu cabelo e o meu cabelo pode aderir bem mas o mesmo produto que você ou vocês usarem no cabelo de vocês o cabelo pode ter uma reação adversa ao que o meu teve por isso é muito importante mais uma vez eu vou falar ir a um especialista se vocês gostaram deste vídeo deixem aqui nos comentários e agora meus amores eu me despeço de vocês deixando um beijo no coração de cada uma de vocês e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza e até o próximo vídeo não sei se é